Fala Luiz, boa noite, tudo bem? Desculpa, é o domingo, né? Talvez você está descansando, mas eu estou de boa, estou te mandando hoje, porque amanhã eu estou construindo uma casa e a minha casa está em fase de acabamento agora, certo? Eu tenho a casa embaixo, tem um soto em cima e tem uma edícula aqui no fundo. No meu soto eu quero fazer uma janela, certo? Ela vai ter 1,80m de largura. De comprimento, eu falei que 2,15m, de 2,15m, eu tenho espaço para fazer ela no comprimento 2,15m, 2,5m, até 3m. Eu tenho espaço, eu tenho espaço até para mais, né? Só que daí fica muito grande de repente. Mas assim, 1,80m por 2,5m. É o máximo que eu queria fazer. Aí ela abri para cima do telhado. Não sei se vocês trabalham com isso, se vocês podem fornecer o material, eu passo a medida certinho, dar um suporte como está lá. Aqui eu tenho um metalúrgico que ele é bem, trabalha bem, é profissional, certo? Eu também tenho noção de metalúrgico, eu sou eletricista, né? Inclusive a parte da minha obra que eu estou fazendo. E ele pode fazer, caso a gente se acerta aí, né? Se tiver como, comprar o material e se desviar e dar um suporte, isso aí ele faz e junto com eu e ele a gente faz, né? Aí depois aqui no fundo eu tenho a Ediclo. Nessa Ediclo eu quero fazer um telhado retrátil, certo? A Ediclo aqui, esse vão que eu te mandei a foto. Ele tem, na verdade, 3 por 6, eu falei, né? Mas na verdade, eu teria que conferir certinho, né? Mas na verdade, se eu não me engano, ele é 2,90 de largura por 5,90 de comprimento. Eu estou falando 3 por 6 para arredondar, né? Mas aí a gente confere depois, não tem problema. Inclusive, a janela da minha casa foi uma empresa de Curitiba que veio e colocou para mim, certo? E eu pedi, tirei todas as medidas, passei para eles, quando chegaram aqui colocou, bateu certinho, certo? Então, assim, esse telhado da Ediclo, eu quero fazer um telhado retrátil. Ela tem, eu tenho que conferir, né? Eu vou falar 3 por 6 para arredondar. Então ela tem 3 por 6, mas não tem esse. Ela, na verdade, se eu não me engano, é 2,90 por 5,90. Então, assim, vamos arredondar aí para não confundir a cabeça. 3 por 6, e lá no meu telhado, eu te mandei foto, né? Eu estou em espaço de 6,20 em cima do telhado. O que eu quero? Eu quero que esse telhado retrátil ele abra 100% e recolhe lá para cima do outro telhado, porque o outro telhado vai ficar livre, certo? E eu vejo muito aí pela PoliSolúcio, né? E outros profissionais também que fazem o quê? A metade é fixa, a metade abre, né? Mas é onde não tem espaço. Mas no meu caso tem espaço, né? Eu posso abrir esse 5,90 aí 100%. Então é isso que eu queria. Fazer um suporte lá, não sei como é que faz, e abrir ele, certo? Para cima do telhado lá. E daqui, até onde vai ficar o telhado, lá em cima, tem aproximadamente 6 metros de altura, certo? 6 metros, 6,5 metros de altura. Onde vai ficar lá em cima, ou até mais. Acho que deve dar uns 6,5 metros. E eu vi um vídeo que o Elias, um cliente seu, ele mesmo fez a montagem, ele mesmo automatizou, né? Eu quero automatizar também aqui. Por quê? Porque ele é muito alto para mim estar abrindo manualmente, certo? Se fosse aqui embaixo, tudo bem. Mas lá em cima ele é muito alto. Então eu teria que colocar o motor, não sei se vocês têm algum sistema. Aí fica aguardando daí, beleza? Nós iremos falar para vocês sobre uma clarabóia em cima de uma residência, né? 3 por 6, está aí a medida, né? E o cliente tem o desejo de dar continuidade nela para fazer ela retrátil, né? Esse é um grande desafio, né? Uma vez que nós vamos utilizar os perfis Cantoneira Resolve, esse perfil que encaixa com um olhar, um pivô, né? E assim ele vai fazer a movimentação, né? Ele tem duas opções, fazer 6 metros direto, que é um pouco mais pesado, né? Como se fosse aí essa cobertura que você está vendo, só que essa que você está vendo aqui tem 7 metros e meio por quase 5 metros, né? Então, a do nosso cliente aqui, do Mato Grosso, né? de 7 quedas, o nosso amigo Marciano é de 3 por 6, bem menor e a gente acredita que dê para fazer aí e ele criar a movimentação, né? Então, 6 metros está coberto e depois ele pode retirar lateralmente conforme, como uma capa de piscina que já mostramos aí, você coloca um trilho, né? Que é o próprio pivô, o perfil resolve, né? E ele faz a possibilidade dessa movimentação. Não tem roldana, não tem rolamento, nós não damos garantia de movimentação tranquila, né? Mas se for bem alinhado com o engraxado, com pó de grafite, com tudo, né? Vai dar boa, né? Sem problema nenhum. Está aí o conceito do que o cliente está procurando, do que ele espera, né? Então, é isso aí. Agora, você está vendo aí uma outra cobertura no mesmo conceito lá em Curitiba, né? Foi colocado com as chapas alveolares, né? De 10 milímetros. Aí, uma garagem, que é basicamente o que o cliente quer, né? Aqui, no caso, tem duas vigas calha lateral. No caso dele, não terá a viga calha. Terá apenas o perfil resolve, né? Ele vai ficar recebendo esses perfis, 5512, bem pouco arqueado, conforme esses aqui. O perfil 5512 tem a fita VHB, essa que você está vendo aí. O perfil trapézio. Fica muito legal, né? Nosso perfil 5512 é um dos únicos do mercado, o único, né? Podemos dizer que tem o espaço para receber o parafuso autobrocante e brocar dois fios de rosca, né? Então, já falamos sobre isso, mas é sempre importante falar que você deve comprar o parafuso correto, deve comprar o perfil correto, né? Para que faça a fixação e daqui a 5, 10 anos esteja rachado, esteja fixado, né? Então, está aqui. O nosso cliente do Mato Grosso, a ideia dele é essa aí. Está fechado do lado, ele vai colocar o trilho, a sequência, né? Com o perfil resolve, cantoneiro. E a ideia é movimentar, né? Como nós não trabalhamos com movimentação, sistemas de movimentação, o cliente vai procurar na cidade dele, segundo ele, ele já tem um profissional que trabalha com automação de portão eletrônico, etc. E vai fazer automação, né? Bem alinhado. Pode grafite, graxa ou W40, você vai fazer essa movimentação. Então, está aí. 6 metros. Se quiser movimentar os 6 metros para um lado só, ou eventualmente ele pode tirar 3 metros para cá e 3 metros para o outro lado. Isso é uma questão de ajuste do projeto, né? Tá bom? Então, está aí a ideia. Nós fixamos aí algumas imagens, algumas ideias para você, né? Então, dessa forma, a gente dá sequência aí agora. Fiz uma gravação aí mostrando como são nossos perfis, como você estava, tudo bem na prática, né? Fica bem tranquilo de você entender. Tá bom? Valeu, pessoal. Vamos lá, então. Na sequência aí, agora a explicação. Vamos lá. Bom dia. Hoje nós iremos bater um papo aqui sobre uma clarabóia de 3 metros por 6. E o nosso cliente lá de 7 quedas no Mato Grosso pretende, inclusive, fazer uma forma de movimentação dela, né? Ele quer que isso aqui movimente abrindo os 6 metros para lá e para cá. Então, nós iremos passar aqui para vocês uma ideia de como isso pode funcionar. Então, eu tenho aqui por dentro da mureta do cliente lá, vocês vão ver na foto aí na sequência, 3 metros. Então, aqui por fora, mais a parede, 15 centímetros de cada lado e mais o beiral aqui também que você tem que deixar para cair em cima do telhado dele lá embaixo, né? Então, qual que é a nossa ideia? Eu vou trabalhar com esse perfil aqui só como ideia aqui, que é um perfil T, né? Mas, lá no caso, como são 3 metros, nós teremos que trabalhar com o nosso perfil, o 5512. ele é o equivalente a um 30 por 50, né? Um metalom 30 por 50, porém, todo ele de alumínio. Aqui, a entrada do parafuso aqui para os 3 milímetros, aqui, 3 milímetros, né? E aqui vai entrar, depois da fita VHB aqui, de um lado e do outro, vai entrar, então, o nosso perfil trapézio. De forma que, isso aqui ficará extremamente seguro, né? Como é 3 metros de vão, né? Entre um lado e o outro, então, nós vamos trabalhar com esse perfil. Se fosse até 1 metro, 1 metro e 20, 1 metro e meio, aproximadamente, nós poderíamos trabalhar, então, com esse perfil. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é isso aqui, trabalhar com esse perfil cantoneira resolve, né? Que é uma cantoneira, nós vamos colocar ele na borda da nossa, aqui, ó, na borda da parede, né? Lá do vão, certo? Aqui está, né? Aqui. E nós vamos, então, encaixar esse perfil aqui, que é o 5512, nós vamos encaixar de um lado, no outro, da nossa Claraboy. Então, na medida que eu encaixei, automaticamente, ele já regulou o ângulo. Olha aqui, ó, ele regula o ângulo. Se você quiser um arco mais inclinado, ele assume, tá vendo? Aqui, ó, é um pivô regulável. Então, aqui está. E qual que é a ideia do nosso cliente ali, que nós estamos trabalhando essa ideia? Então, aqui lateralmente vai ser fixado na parede, tá? Aqui, ó, aqui, ó, na parede, de um lado e do outro. Este perfil aqui, ele tem, é, seis metros de comprimento. Então, nós vamos colocar seis metros aqui. Então, tá aqui uma, uma ideia, né? Então, nós vamos colocar seis metros, que é a cobertura dela fechada, no vão do cliente, três metros aqui, ó, três por seis. E depois, ele vai automatizar ela pra mais seis metros pra cá. Ele tem mais seis metros e vinte aqui, lateralmente. Então, ela vai correr aqui dentro do trilho, né? Lembrando que não tem roldana, não tem rolamento. Esse aqui é um sistema da PoliSolution, que trabalha apenas com este pivô aqui. só pra mais ou menos você ter uma ideia. Então, esse pivôzinho aqui, ele vai trabalhar pra lá e pra cá, né? Então, tem que ficar muito bem alinhado para que ele corra, né? Então, não tem condição de, com o vento, ele escapar. Então, ele não escapa e não tem roldana. Então, ele vai trabalhar aqui dentro com graxa, com W40 e pintura eletrostática. Ele vai deslizar. como o cliente não vai trabalhar com isso, digamos, abrindo e fechando todo dia, então, tá época de sol. Ele quer que deixe isso aberto o tempo inteiro. Ah, mas vai chover a semana que vem, um dia na semana. Então, lá ele fecha, né? Então, é mais ou menos isso. Então, tá aqui. Então, isso aqui vai ficar numa borda e ele vai trabalhar dessa forma, então, aqui que você está vendo aqui. Então, você tem aqui os perfis, né? Vai ser esse aqui. Vamos trocar aqui agora, aqui, ó, da mesma forma. Qualquer um, o sistema da Polisolúcia é um sistema inteligente, né? Então, este perfilzão aqui, aí você vai entrar com a chapa, aqui, por exemplo, é uma chapa infrared, mas pode ser uma chapa compacta, qualquer uma ou outra. Então, ele vai entrar aqui e nós temos o nosso perfil trapézio que vai em cima, né? Então, aqui está dando para você ter uma ideia de como isso funciona, né? Então, o trapézio, fita VHB, chapa, perfil trapézio e parafuso aqui em cima. Não escapa, não entra água, é um sistema estanque 100%, né? está aqui. Então, lembrando aqui, então, três metros daqui até aqui, perfil 5512, né? Conforme você está vendo ele aqui, né? Então, ele aqui na, ao longo dele aqui, curvado, né? Então, dessa forma aqui que você vai ver. O cliente não vai utilizar a calha, né? Nós temos também a calha. Por que que nós não vamos utilizar a calha? Porque a água vai cair lá do outro lado. Se fosse um lugar que necessitaria do, necessitaria da calha, então nós colocaríamos esse mesmo pivô aqui, certo? Então, ficaria assim. Então, o perfil entraria aqui, né? Então, aqui, ó. Então, o sistema ele é perfeito. Então, a água entraria aqui, se precisasse da viga calha, né? Então, nesse caso aqui, não precisa. Nesse caso, vamos trabalhar com a cantoneira, né? Então, o sistema inteligente da PoliSolution. Então, vamos guardando aqui, tirar essa calha daqui. Então, está aqui o nosso sistema, encaixou, e é isso aqui que vai acontecer, né? Então, ao longo, essa peça, ela vai deslizar aqui dentro, né? Lembrando, sem roldana, você tem que colocar o W40, pode ir de grafite, graxa, né? De forma que ela vai se movimentar. O cliente vai automatizar. A automação não é por conta da PoliSolution, é por conta do próprio cliente, que vai criar o seu próprio sistema lá. Então, está aqui. Cantoneira resolve de um lado e do outro, e o perfil aqui. Assim está resolvido. O nosso cliente é uma curva pequena, não muito grande, né? Para não ficar muito arqueado. Então, a gente pode fazer. E dessa forma, então, estará sendo resolvido. Tá bom? Então, tá aí, mais uma vez, a ideia é isso aqui, fazer 3x6, uma fixação, e ela correr aqui em cima. Lembrando que não tem rolamento, tem que estar muito bem alinhado, tudo no esquadro, no prumo, de forma que, ela pode se movimentar. É, como não tem roldana, já dissemos, é como se fosse uma gaveta, né? Então, ela vai movimentar para lá e para cá, de uma forma tranquila, desde que esteja alinhado, tá? Valeu, pessoal? Então, tá aí, a gente vai dar uma sequência aí, na formatação desse vídeo aí, e aí apresentamos para você, inclusive, com imagens do próprio cliente, lá no local que isso vai ser instalado, tá bom? Valeu, Marciano, forte abraço para você, e até mais. Dessa forma, então, você fica aí com as imagens, né? do espaço vazio aí, da clara boia, né? Onde vai entrar a cobertura, né? Imagino que você, aí no destino, tenha também espaços parecidos com esse aí. Tá aí, o cliente aí nos ajudou aí com as imagens, né? Muito importante quando a gente recebe as imagens, né? E então, dessa forma, a gente finaliza aí, dá para mostrar um pouco da estrutura também, até para você se inspirar aí em alguns, né? no projeto aí também, né? Então, tá aí, a gente finaliza aí, fica nosso contato aí, para você também poder falar conosco, né? E esperamos que a ideia seja útil para você também, tá bom? Um forte abraço, e aqui estamos, produzindo o material aí para você, esperando aí que essa pandemia aí passe aí, e a gente tenha momentos de mais tranquilidade, que a gente possa se reunir novamente com muita fraternidade aí entre os irmãos. Um forte abraço e tudo de bom. tá aí, Catarina, eu falei que eu estava sem morar com você, mas eu vou mandar mais um vídeo para você, aí, está aqui cobrindo agora, meu primo está cobrindo para mim, ele trabalha com isso, com cobertura, com cobertura de parte, esses assim, cobertura de ternite, telha, e a pedreira, aí ele está fazendo para mim, ele falou, pode deixar que eu faço para você, estou fazendo é, pode estar parafusando, ó, a calha, Catarina, a calha deixou, deixou uns 15, aí, ó, Cronha E aí E aí E aí